MISÓRDIA DE TEMÁTICA Então, mas espera aí, mas o que é que o Freitas tem a ver com isto? Ora, isto é uma boa questão É que o Freitas tem opiniões sobre tudo Eu chego ao balneário, diz para t-shirt E o Freitas Não acredito O Freitas fez-te um Ele tira t-shirt e ele E eu, não te admito, Freitas E ele, não é assim que se tira a t-shirt Mas calma Eu tiro a t-shirt como eu quiser Mas como é que tu tiras a t-shirt? É pá, Luísa, há duas grandes escolas de despir t-shirts E camisolas em geral Eu opto pelas escolas Duas escolas Eu opto pela seguinte Eu cruzo os braços Agarro a cintura da t-shirt Puxo a t-shirt por cima da cabeça Isso é o método de man's health, não é? Exatamente O que é Cumpre a função de despir E esbanja a sensualidade O Freitas O Freitas é de outra escola Ele tira primeiro um braço Tira primeiro um braço Depois o outro braço E depois então issa a camisola Sobre a cabeça Ele issa? Issa, issa Mas tu também issas? Eu também isso Toda a gente issa Ninguém consegue tirar a t-shirt sem issar Mas O Freitas disse Eu quando isso Diz ele Eu quando isso A camisola já sai direita Tu issas E a camisola sai do avesso Depois tens de ir endireitar É perda de tempo E eu disse Tu és contra perder tempo Não é, Freitas? Só dedicas tempo Àquilo que realmente te interessa Tipo qual é a melhor maneira De despir t-shirts E assim E o Freitas Estás como à vontade Porque a minha maneira De despir t-shirts É mais racional que a tua Ah, é das melhores acusações de sempre Por acaso é E ainda por cima é falsa Porque entretanto Eu apostei Que a minha maneira De despir t-shirts Não era mais lenta E então Cronometrámos Não cronometraram nada Cronometrámos Sim senhor Primeiro o Freitas Despiu uma t-shirt E depois eu despio uma t-shirt Ora eu despio a t-shirt Em 1,32 segundos Ao passo que o Freitas Despiu em 1,57 Mas o Freitas empugnou os resultados Disse que Para termos uma ideia mais clara Teríamos de recolher uma amostra De 10 ou 20 despidas de t-shirts Despidas de t-shirts Sim, sim Então o Carlos foi buscar o portátil ao carro Para introduzir os dados no Excel E fizemos 20 ou 30 despidas de t-shirts No fim faz-se a média E realmente eu dispo Cerca de 15 em média 15 centésimos de segundo Mais rápido 15 centésimos de segundo Essas que eu depois posso aplicar No que quiser Portanto eu disse ao Freitas Vês? Eu dispo mais depressa 15 centésimos de segundo Mais depressa E disponho depois Desses 15 centésimos Para as coisas que me apetecerem No dia a dia Enquanto tu não Tens esses 15 centésimos Empatados A despir t-shirt Bom Com isto Eram 11,55 Nós tínhamos alugado o campo Até ao meio-dia Fomos jogar Empatámos 0 a 0 E voltámos para o balneário Eu estou-me a vestir E o Freitas E eu O que é isto? E ele Porque tu vestes as meias Antes das calças E eu O que é que tem? E ele Não Eu viste as meias no fim Porque é ridículo Estás vestido só com cuecas e meias E eu Ah mas não aguentas 20 segundos de ridículo Estás 20 segundos ridículo O senhor Freitas Não aguenta 20 segundos ridículo Ainda agora acabou de estar Uma hora seguida ridículo E não aguenta 20 segundos Se isso passou-se uma manhã Se isso passou-se uma manhã Outro desporto Agora se tu levas de facto A pessoa a refletir Eu estou a pensar Como é que ele diz t-shirt Se me é permitido dizer Eu acho que o Vasco vai dizer O que eu estou a pensar Nestas duas coisas Que o Ricardo referenciou Ok Se é na primeira A despida de t-shirt Sim E na segunda A colocação das meias Sim sim Vamos lá ver Eu em ambas Estou com o Ricardo Ah Muito bem Muito bem Mas há aqui uma questão Como assim Como assim Como assim T-shirt Eu removo a t-shirt Com os braços Pegando na cintura E tirando pela cabeça Fica do avesso É um facto Mas não custa nada Depois voltar a pôr Custa mais do 15 centésimos de cima Até porque Até porque Vai do avesso Para a roupa suja Ninguém vai tirar na t-shirt Para depois voltar a usar Certo? Não neste caso Do futebol ia No caso do futebol ia Mas depois tu desacordes Tu desacordes E ele fica direito E a segunda coisa Obviamente Que é meia antes da calça Porque se tu pões primeiro as calças Depois que nos vai pôr a meia É difícil pôr a meia até cá acima Depende da calça Depende da calça Isso é um skinny jean Depende da calça E do tamanho da meia também Mas o tamanho da meia Não, as meias são igual Oh, não chate-as Olha, eu tiro a t-shirt De uma maneira Eu não cruzo os braços Eu não sei o que é que Como é que tiras a t-shirt? Como é que tiras a t-shirt? Agora agora não vou tirar Não vou tirar A gente vai descrevendo Como é que tiras a t-shirt? Não sei, eu nunca pensei Como é que tiro a t-shirt? Tira a t-shirt agora Eu sei que não tinha Ele tira assim Não, não, também já tira Ah, pois é, também acho Enrola-se na t-shirt Parece ser um género de uma múmia Comercial